Sejam bem-vindos Vinícius, Moura, Humberto Jesus, mais uma live aqui, uma gravação do canal do Azureta e vamos ter Vinícius aqui falando da parte de relatórios para o GDevOps, como criar uma governança em cima do GDevOps, eu chamaria assim, aí você coloca um título mais, fala mais do jeito que você quiser, um título mais bonito, mas eu gosto de chamar assim, você cria uma governança usando Power BI, usando relatórios, usando a própria API do GDevOps e gerando essa governança em cima do que já existe do GDevOps, que é muito legal, é muito importante. Então vamos lá, para quem não sabe, eu trabalho na Microsoft, sou o Cloud Developer Advocate e esse canal aqui, se você não subscreve ainda, clique aí no subscribe, subscribe no sininho, acompanhe até mais de 110 vídeos. O Humberto é o recordista aí, o vídeo dele já vai bater quase 3 mil views aí em 6 meses, para um canal orgânico de 1500 subscribers, parabéns Humberto, trabalha em seus vídeos. E agora esse Vinícius vai quebrar o recorde, vai quebrar o recorde, que é uma coisa que muita gente está usando, principalmente no Brasil, né? E vamos lá, se apresenta aí Vinícius, fala aí para a gente o que é que você vai falar hoje. Obrigado, Jorge, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite, obrigado Humberto. Meu nome é Vinícius Moura, eu sou MVP Microsoft desde 2015, aliás, durante essa gravação aqui na semana, eu recebi meu oitavo prêmio consecutivo, o troféuzinho, muito bom. Veio falando de DevOps há uns 10, 11 anos, mais ou menos, e hoje eu estou na Accenture, como CSA, e ajudo os times de desenvolvimento a criar as práticas ágeis, aí faço treinamentos, eu faço o que a gente chama de assessment, né? Para identificar as melhorias na maturidade do processo DevOps, aí a gente fala desde como fazer um repositório, fazer políticas de branch, políticas de pull request, aí entendendo as automações de pipeline, infraestrutura como código. Então, o meu papel hoje é ajudar os times nesse fluxo de entrega de valor e atuar de ponta a ponta no processo, verificando as possíveis melhorias. E a parte de processo é uma parte bastante legal, porque você enxerga a empresa como um todo, né? Você conversa com pessoas de diferentes skills técnicos e você vai identificando esses pontos, principalmente pontos de comunicação, que muitas vezes são ainda os grandes blockers dentro da empresa. E essa é a ideia de melhoria. Na parte técnica, hoje eu falo muito de Azure DevOps e muito de GitHub Actions, que são as duas ferramentas aí da Microsoft. E a ideia aqui é o que eu vou, igual o Jorge falou, eu venho criando há um ano e meio um conjunto de relatórios, hoje já passa de 40 relatórios, que a ideia desses relatórios é justamente governar e administrar o Azure DevOps via relatório. Então, eu não penso num relatório, eu falo assim, ah, eu quero relatório de métricas de sprint, lead time, cycle time. Não, não é essa a ideia dos relatórios. A ideia é ter uma ferramenta para o administrador do Azure DevOps, porque dentro do Azure DevOps a gente fala de repositório, a gente fala de pipeline, de criação de pipeline, da definição do pipeline, a gente fala de permissionamento. Então, esses são os relatórios que eu, dentro do Azure DevOps, identifiquei esse gap, né? A falta desses relatórios, e eu venho trabalhando, assim, há um ano e meio já, assim, num processo de extração desses relatórios, e eu vou mostrar, acho que uns 15 exemplos aqui para vocês, de uns relatórios que eu estou criando. Muito bom, que tal, vai ser bom isso aí. Eu estou olhando aqui, ele mandou o link, ele vai abrir o link dele aí, já tem quase 500 stars aí no GitHub, né? E quando abre aí, vai compartilha aí para a gente, compartilha, porque a gente tem aí, quem estiver assistindo, clica aí no está, né? Acompanha aí. Já estão vendo o GitHub, né? Estamos vendo aqui já, isso. É, o que eu estou bastante feliz, assim, é, eu tive bastante cuidado, é, eu estudei um pouco a parte de GitHub Pages, como fazer um bom Ritme, né? Para que ficasse intuitivo para todo mundo, tanto que a página principal do meu GitHub tem um Pages, então eu criei o Pages lá, está bonitinho, está todo indexado, ele tem âncora, tem link, e aí cada link dele, né, eu não só faço relatório, e cada, ó, se você for ver aqui, ó, tem só de boards, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, tem 12 relatórios só falando de Azure Boards, por exemplo. E cada, e cada link desse, eu vou para o meu Medium, que eu explico exatamente como eu implementei o relatório. Então, eu vou até, falar assim, ó, para você implementar esse relatório, você usa essa API do Azure DevOps, você extrai essa informação, e é tudo open source, né, então está tudo aqui disponível, não tem nada, não é um produto de venda, é um produto de comunidade mesmo, e eu vou navegar por alguns aqui, vocês vão ver. E agora está aqui no Azure Itália, agora vai estar aqui no Azure Itália, estou explicando, e vamos, e quem não acompanha, dá um clica aí no está, né, clica no está aí, ó, vamos botar mais, eu estou bem feliz, assim, é, eu tive a preocupação em fazer inglês, primeiramente, né, até pelo alcance, para ajudar mais pessoas, e hoje, assim, pelo Medium, né, que é o canal onde eu divulgo, de fato, post e escrevo sobre cada melhoria, eu já recebi contato Suécia, Japão, Marrocos, Índia, tudo com dúvidas de como implementar algum relatório específico, e todo mundo fala, ah, eu fico feliz que alguém se preocupa com isso, porque realmente, de fato, é uma parte que falta dentro da ferramenta, e aos poucos, né, em um ano e meio de, de, de criar esse repositório, eu bati já 489 stars, então, é, é algo bastante significativo, assim, para uma ferramenta que eu criei da minha cabeça, eu vou falar porque que eu criei a ferramenta, né, e, 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 e qual foi o primeiro relatório que eu criei? Eu vou começar por ele, acho que fica até mais fácil. Vamos lá. Então, pessoal, qual que é a ideia? É, como eu falei, é, se você pegar, a minha ideia é o quê? Se você pegar a documentação, é, eu fiz até, até inspirado, né, no, no, no modelo docs, assim, Microsoft docs, para ser um, um step by step, né, next, next, para que você conseguisse, ao ler a documentação, fazer uma implementação desse pool de relatórios. E qual que é a ideia, né? Tudo, é, no Azure DevOps, você tem, a gente tem Azure DevOps aqui, você tem várias funcionalidades pelo, por todo Azure DevOps, ah, você gerencia repositório, você gerencia release, você gerencia build, você gerencia usuário, você gerencia service connection, você gerencia extensão, então, tem vários hubs separados. E a ideia aqui, e, dentro do Azure DevOps, como que você você trabalha com ele, né, se você quiser criar alguma coisa, principalmente ligada à automação, você tem duas opções, o Azure DevOps tem três opções, né, que todo mundo conhece, que é a tela, ah, eu quero criar um repositório, eu clico aqui em repositório, por exemplo, não tem muito segredo, né, você clica aqui em repositório, vem aqui e dá o meu repositório, então, não tem muito segredo em fazer isso, né, mas, e se eu quiser criar uma automação para criar um repositório? Então, você tem duas opções, a primeira opção é usar as APIs REST, porque todo Azure DevOps, todo, 100% dele, toda vez que o time de produto lança uma feature, ele já está coberto por REST API, então, GET, POST, PAT, então, todas as REST, você tem já prontas na ferramenta. Segunda opção, o Azure DevOps, para quem não conhece, ele tem um add-in do Azure CLI, que se chama Azure DevOps CLI, que você também trabalha via linha de comando com o Azure DevOps, não sei se vocês conhecem, mas tem essa extensão também, que é o Azure DevOps CLI, que eu uso, inclusive, aqui. Então, qual foi a minha ideia? Eu falei assim... E consegue fazer tudo, Vinícius? Consegue fazer tudo que a REST API faz ou a extension? Não, elas têm algumas diferenças, tem coisas que... Assim, quase tudo tem, a REST API tem, quase tudo, eu só achei um comando que só tem na ZDevops CLI, que é a parte de branch policies, mas o todo o resto, a REST API tem. Mas, como é relatório, como é extração de dados, aqui eu só uso métodos GET, porque é o que me interessa. Eu não faço nenhum post na ferramenta, no Azure DevOps, nada. Eu só uso o método GET. Então, essa é a ideia. Então, como que eu viabilizei o... O extrator, né? Esse motor de extração de dados. Eu conecto as APIs do Azure DevOps via PowerShell. Então, eu vou lá, pego a API, por exemplo, de projetos, que é a primeira API que você tem. Ah, que são os projetos, né? Os Team Projects. Se você vier aqui no root de um Azure DevOps, esses daqui são os Team Projects. Então, você tem uma API para listar isso aqui. Então, para quem conhece o Azure DevOps, ele tem meio que uma... Ele é orgânico, né? Ele é estrutural. Então, você tem um projeto, aí dentro de cada projeto você tem os seus repositórios, pipelines, né? Então, você tem que respeitar essa estrutura. Essa é a ideia. Pensando nesse respeito à estrutura, o que eu faço aqui? Então, eu pego as APIs do Azure DevOps. PowerShell tem uma boa facilidade, por isso que eu escolhi o PowerShell, de fazer a chamada via API. Aqui, é super tranquilo. E eu escolhi o SQL para ser o meu ETL, né? Para ser o meu... Para armazenar minhas informações. Só que ele é, de fato, um armazenador de informação. Aqui poderia ser um JSON, por exemplo, sem nenhum problema. Poderia ser qualquer outra ferramenta, um Postgre, uma SQL, pode ser qualquer coisa. Porque toda transformação, o jeito que eu quero deixar o dado, eu transformo tudo no PowerShell. Então, essa é a ideia. O PowerShell, ele me dá todas as informações. E aí, no SQL, eu armazeno. E aí, o Power BI, o SQL é apenas mais um conector para o Power BI. Por isso que eu falei que poderia ser qualquer outra coisa. Se o Power BI conecta JSON, conecta. Postgre, conecta. MySQL, conecta. NoSQL, conecta. Table Storage, conecta. Então, eu poderia escolher onde eu iria armazenar meus dados. Por facilidade de conhecimento, eu escolhi o SQL. Essa é a ideia. Então, é isso. Eu navego no Azure DevOps, conecto as REST via PowerShell, armazeno SQL e minha camada de apresentação é o Power BI. Tranquilo? Tranquilo. Eu estou vendo que você está usando o Azure. Você está usando o Azure SQL, né? Isso, Azure SQL. E aí, dentro da documentação aqui, eu explico. Cria uma base de dados desse nome, a database. Então, você cria um Azure SQL com Azure SQL Database. Então, está aqui o server name e a database. Aí, na minha estrutura de pastas aqui, dentro do meu GitHub, eu falo assim, ó. Rod o script create tables SQL 01. Só para vocês terem uma ideia. Aí, o que ele cria? Ele cria o... Nós que somos antigos, Jorge. Ele cria o modelo entidade relacionamento, certo? Então, ele está aí, ó. Ele cria... Hoje, ele está criando esse monte de tabelas aqui. Mas, só por exemplo, só para vocês entenderem aqui, ó. Eu tenho a tabela projetos, né? Que é a entrada do Azure DevOps. Todos os projetos, eu me conecto a repositórios. Todos os meus projetos, eu me conecto a Teams. Todos os meus repositórios têm políticas de repositório. Todos os meus repositórios têm por request. Tem a head behind, né? Para saber se a branch A está atrasada ou na frente da branch B. Então, tudo que o Azure DevOps oferece, eu criei uma tabela para mapear aquela respectiva funcionalidade. Então, essa foi a ideia de criar esse modelo, respeitando como eu leio o Azure DevOps desde projeto para dentro. Essa é a ideia de criar as tabelas, tá? Aí, o que eu faço? Aqui eu explico como eu estou usando... Eu faço inclusão no SQL em batch. Eu estou usando um módulo do SQL para fazer essa inclusão. E aí, aqui eu estou, por exemplo, eu instalo a linha de comando que eu citei lá do Azure DevOps CLI, abaixo da Azure CLI, né? É assim que você instala a Azure DevOps Extension aqui. Então, tem aqui como explica. E aí, chega um determinado momento que eu vou rodar um único PowerShell. Que ele vai conectar a minha organização e aí ele vai começar a fazer a extração de dados. O que eu preciso passar para esse PowerShell? Eu preciso passar um Personal Access Token, porque para executar, fazer consultas via API REST, você tem que criar um Personal Access Token dentro da Azure DevOps. Você passa o nome da sua organização e a connection string do seu banco, só. E aí ele começa a fazer a extração de dados. Essa é a ideia. E para deixar ele mais intuitivo, eu já... Essa versão do produto aqui, eu já até chamo de produto, né? Ele cria um extrator, né? Ele grava no arquivo de log tudo que ele está extraindo. E depois você vai no Power BI, aponta para aquele SQL Database e começa a utilizar o relatório. Simples assim, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui no Visual Studio Code. Está vendo o Code, né? Vamos sim. Está vendo o Visual Studio Code agora, né? Está. Humberto, eu coloquei aqui no mute só para... Só para quando ele estiver falando, eu estou colocando a gente no mute, mas aí quando você quiser falar, sai do mute aí. Vai lá. Então, aqui no Visual Studio Code, eu fiz o clone, né? Do projeto lá do GitHub. E aqui está a estrutura. Então, lembra que eu falei que ele começa por esse arquivo de processos.ps1. Só que dentro desse process, em um determinado momento, eu vou lá e chamo um outro arquivo ps1 que é só para falar sobre usuários. E em um determinado momento, eu chamo o arquivo de projetos, de times, de repositórios. Então, você chamando um arquivo, eu já acho que eu estou com nove PowerShell aqui, porque eu crio um PowerShell por funcionalidade liberada, e um PowerShell vai chamando o outro. Passando string de conexão, passando autenticador da REST API e etc. Eu só não vou executar a extração aqui, porque ela demora, hoje está demorando acho que 55 minutos, tá? Mas se eu rodar aquele comando na pasta respectiva, né? Aqui eu teria que entrar na pasta All Reports, e aqui eu entraria na pasta PowerShell. E aqui no PowerShell, você dá um ls, eu tenho todos os arquivos aqui. Se eu rodar a partir desse nível, também está explicado lá na documentação, ele começa a fazer a extração dos dados. simples assim, tá? Então, por exemplo, eu vou conectar aqui, pegar o arquivo de repos, tá? Não, de repos não, de... Ah, pode ser de repos. Então, o que eu faço aqui nos repos, né? Por exemplo, nos repos... Não, vou pegar o de processo primeiro. Como eu falei, né? Aqui no de processos, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Eu listo todos os meus projetos, ó. Olha, eu aqui, nesse processos, eu listei todos os meus projetos. E aí eu pego o primeiro projeto e entro nessa página, nesse PowerShell de projeto. Porque eu estou passando... Cadê ele aqui? O project name e o project ID como parâmetro. E lembra que eu falei? O repositório depende... Para criar um repositório, ele tem que estar dentro de um projeto. E aí, quando eu entro dentro de um repositório, que eu venho aqui no PS1 de repo, eu vou pegar tudo que é a respeito daquele repositório. Então, por exemplo, aqui, eu... Eu pego todos os repositórios daquele projeto. Então, tem uma API, ó lá. Nome da organização, o ID do projeto, API, Git Repositories. Aqui, com essa API, eu listo todos os repositórios de um projeto. Porque o project ID faz parte da minha URL. E eu listo todos os repositórios. Aí eu pego o primeiro repositório e vou buscar as políticas de branch dele. Eu já vou... Então, esse aqui é o primeiro relatório, por exemplo. E aí eu pego aquele repositório e vou perguntar para ele, comparando com todas as branchs, as outras branchs de um mesmo repositório, eu pegar aquele contador que todo mundo usa. Quantos commits à frente e atrás da branch principal eu tenho? Por exemplo, eu estou com a feature branch aqui, que eu derivei há duas semanas atrás. Se alguém chegou com algum commit novo na branch main, meu repositório já está atrasado em relação à main. Então, eu também tenho esse controle. Ah, Vinícius, mas isso aí tem na tela do Azure DevOps, esse controle de commits ahead and behind. A minha resposta é sim. Mas é repositório a repositório. Aqui eu rodo no contexto de organização. E eu já peguei clientes onde eu estou rodando esses repositórios e pessoas que estão usando a ferramenta que têm contas enterprise de 1.500 repositórios. É impossível você fazer esse controle manual. Então, a ideia dos relatórios é você ter, igual o Jorge falou lá no começo, é você ter essa governança. Ou seja, eu quero a qualquer momento entender a saúde de cada repositório, a saúde de cada pipeline, como um usuário foi cadastrado e etc. Essa é a ideia dos relatórios, tá? Você extrair os dados e ter essa informação gerencial a qualquer momento. Então, é assim que se conecta. Eu vou pegar aqui o primeiro exemplo, né? E aqui, então, qual a ideia? Criou a base de dados, fez a extração, alimentou o SQL e conectou o SQL ao Power BI. Aqui é o Power BI. Então, tudo que eu extraio de informações, aí eu estudei bastante, assim, não sou um experto em Power BI, longe disso, mas eu já fiz aqui. Isso aqui é um menu, tem informações bonitinhas e etc. Então, qual que é a ideia aqui? Você navega pelas funcionalidades. Tá, quero falar de Bridge Policy, tá aqui. Quero falar de status de projeto. Quero falar de usuários. Então, aqui, acho que aqui eu tenho 15 relatórios. Porque qual foi a ideia inicial, ô Jorge? Eu criei 40 relatórios separados, cada um com a sua tabela, sem normalização de dados. Então, eu repeti a informação. Chegou um determinado momento, falei, puxa, acho que isso pode virar um produto, né? Pode virar um extrator meio que oficial. Aí, o que eu fiz? Eu peguei e estou fazendo o processo inverso agora. Tanto que eu estou chamando isso aqui de one report to rule the now. Ou seja, para gerenciar tudo. Então, eu estou pegando esses relatórios que antes estavam separados e juntando num único relatório. Por isso que ele tem várias abas, ele tem menu. Porque eu tenho 40 exemplos de Power BI separados. Agora, eu vou ter um único exemplo que mostra todas as informações. Ah, essa é a ideia. Legal, legal. Porque a informação já está também no... Ô Vinícius, a informação já está no banco de dados, né? Então, para você mostrar um ou mostrar todos, não faz muita diferença, né? Não faz muita diferença, exatamente. Então, apesar de ter uma sequência lógica aqui de por que eu organizei desse jeito o menu, eu quero começar falando com vocês sobre o primeiro relatório que eu criei, tá? Mas antes, vamos lá para o Paul. Qual o problema que eu tive? Qual uma pergunta antes de você ir para aí? Quando eu faço essa alimentação inicial, o que você recomenda para fazer tipo um refresh, né? Como é que você fica atualizando as informações? Não é live, né? Excelente pergunta. Quando que eu rodo a segunda vez? Essa é uma excelente pergunta. Eu ainda não me preocupei em fazer diferença, é, dif de informação. Porque eu acho que dá muito trabalho, porque eu tenho os dados que pouco mudam dentro do Azure DevOps. Então, acho que fazer o dif ou não, para mim, não ia fazer diferença. Então, aqui na SQL, eu tenho um drop table aqui e o cara começa o processo do zero de novo, tá? Ah, tá. Essa é a minha preocupação. E quando que eu rodo, né? Eu, por exemplo, tenho um cliente lá que a gente está rodando uma vez por semana, está sendo suficiente. E como que eu rodo isso? Vou rodar na mão? Não. Eu criei um pipeline do Azure DevOps para extrair informações do Azure DevOps. Entendi, é um point in time, né? Então, é uma... É um point in time ali que você está pegando um cut ali daquele ponto e você está vendo o que está acontecendo, né? Tipo uma geração de relatório mesmo naquele momento. Entendi. Exatamente. Aí, daqui uma semana, eu... Ah, porque, sei lá, quantos repositórios eu crio por semana? A empresa tem... Cada empresa tem o seu nível de criação de repositório. Por exemplo, ah, eu crio cinco reps por semana. Se eu perder... Se eu só tiver as informações desse app a semana que vem, tudo bem. Não é just in time a informação. Eu não preciso daquela informação toda hora. Então, eu convivo bem em extrair essa informação a cada semana, por exemplo. Não é algo que a informação tem que ser dê menos um, 15 minutos e etc. Tá? Então, essa é a ideia. Beleza? Então, qual foi o primeiro relatório que eu pensei? Na verdade, assim, o primeiro relatório surgiu da necessidade de um cliente. Que ele falasse assim, Vinícius, o time lá, tinha um time específico lá, o cara foi e fez um comitê direto na main. E você defende aqui todo mundo, que todo mundo tem que derivar a main, tem que fazer uma feature branch, tem que... só pode subir na main via pull request. isso é processo. Como que eu faço isso na Azure DevOps? Basicamente, você vem aqui na Azure DevOps, pega um relatório, um RAP qualquer aqui, né? Você pega um RAP qualquer e você vem aqui na... nas branches, né? Você navega aqui nas branches e vem aqui na branch e vai nas políticas dela. E aí você liga a política que você quiser. Basicamente, a gente tem essas políticas que é aqui, ó. requerer número de revisores, linkar coro que item, commit resolution, limite merge types, adicionar um build validation. Então, são essas políticas, certo? Ah, dentro da minha empresa, todos os repositórios têm que ser... você definiu para o seu time que todos os repositórios têm que ser essas duas primeiras políticas ligadas. Você definiu isso. Ok? Ok. Está definido. Só que como você consegue garantir que esses 1.500 repositórios têm essas duas políticas ligadas? Manualmente, impossível. Então, essa foi a primeira ideia. Eu varrer todos os projetos, de cada projeto, pegar o repositório, de cada repositório, extrair essa informação. Essa foi a primeira ideia de relatório. E o que aconteceu disso? É esse relatório aqui de políticas de Brent. Está aqui. Então, aqui, ó. Eu... Deixa eu desmarcar aqui. Eu tenho um projeto aqui. Deixa eu só dar um refresh nessa informação aqui. Quer perguntar, Humberto? Fala aí. Eu fiquei... Primeiramente, nossa, um projeto muito legal, sensacional, a ideia. Eu ia perguntar sobre se uma política fugir, se você encontrar algo que foge das políticas, qual que é a remediação? Teria alguma coisa automática? Como que seria? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Então, vamos lá. Bota isso aqui. Espera aí. Deixa eu ver qual que é esse campo aqui. Ah, esse aqui. Olha, achei até um erro aqui. Na verdade, esse cara, eu desmarco esse e trago os projetos. Olha, achei até um erro aqui. Foi até bom. Fazer até que eu não navegava. Debug aqui. aqui. Pronto. Achei. Então, ele vai ser um... Seleção. Aqui. Beleza. Então, ele é um visualizador, tá? Eu não faço a remediação aqui. Aí, o que aconteceu nesse cliente? Sua pergunta foi excelente, Humberto. Por exemplo, aqui, então, vamos pegar um relatório específico. Então, olhando para todos os repositórios, né? Aqui, olhando para todos os repositórios, beleza? Então, tem aqui todos os repositórios. O que que está mostrando esse cara aqui para mim? Eu tenho projetos e eu tenho repositório. Então, por exemplo, hoje, dentro da minha organização, eu tenho 147 mais 29. Se eu estou bem de conta, eu tenho 176, não é isso? 176. repositórios dependentes do projeto, ok? Ele está mostrando que essa política de minimal reviewers só está ligada em 29. E em 147 ele não está ligado, porque eu estou usando booleano. Ele é booleano aqui, eu uso booleano aqui. Só que, aqui eu estou falando de um único repo, aqui eu estou falando de todos os reps da minha organização. Aí, a sua pergunta é, putz, eu quero que essa política seja ligada para todo mundo. Eu tenho que clicar aqui, verificar os repositórios que estão com a política desligada e lá alterar. E aí, rodar o relatório de novo. A sua pergunta é excelente. Mas, Vinícius, como que você garante que isso não aconteça mais? Essa é a questão também. Eu quero que um relatório, um repositório, sempre crie da maneira padrão que a empresa queira. Resposta, automação. Por quê? Porque se você libera para cada um criar seu repositório, você pode até fazer uma wiki, olha, ao criar o repositório, ligue a política tal e a política tal. Se é uma pessoa que está fazendo, ela vai esquecer. Você pode ter certeza. Hoje, eu crio repositórios de automação, por exemplo, para eu garantir que todos os repositórios sejam criados e configurados da mesma maneira. Então, você tem que arrumar o passado e, a partir daquele momento, criar uma maneira de os repositórios serem criados iguais do sentido de configuração. E aí, sim, você vai ter esse seu projeto, esse seu extrator, esse seu visualizador vai mostrar a parte de políticas sadias. Porque o que traz por trás desse relatório aqui? Não é se uma flag está ligada ou desligada. Esse relatório significa se você está ou não fazendo code review via pull request. Essa é a ideia. Se você trancou a main, significa que, para chegar em main, alguém, além de você, vai ter que revisar. Então, isso é muito mais processo do que ferramenta. Então, se você identificou na sua empresa que você vai fazer, isso aqui, se você vai fazer políticas de revisão de código, essa aqui é a maneira de como você implementa. Mas a definição do processo você tem que fazer com o seu time. Certo? E, Vinícius, é bem legal porque, assim, mesmo que você automatize a criação, alguém pode ir lá depois e alterar, né? Alguém pode, sim, se você der autoridade para ser admin do repositório. A gente começa a falar de permissões. As pessoas vão continuar com o personamento de mexer na configuração e criar repositório? Aí você tem que definir também dentro da sua empresa. Excelente pergunta. Mas, se alguém mexeu, você vai saber. É muito educativo o teu relatório porque, você começando aqui, você vai vendo os gaps que você tem na sua configuração, na sua automação e você vai otimizando, né? Até que esse relatório aqui só tenha, né? A colunazinha vermelha aí. É, se você fala assim, ah, todo mundo tem que ter política de revisão e eu tenho que estar com aquela flag require a minimum number of reviewers, a tendência é que o true seja 176 e o falso seja 0. Isso. Essa é a ideia. mas você tem que fazer um tra... A sua pergunta é excelente, Humberto. Você tem que minerar os seus repositórios e zerar essa sua pendência. Basicamente isso. Dá para fazer uma automação para ligar essa política? A resposta é sim. Tô fácil. E fácil ligar a política. Super tranquilo. Via automação. inclusive no meu repositório lá, eu tenho uma automação de como criar repositório e ligar as políticas. Tá prontinha lá, é só usar. Mas essa é a ideia, de você criar essas automações. Então, foi esse o primeiro relatório que eu criei, ô Jorge e Humberto. Foi como que eu identifico quem está falhando no processo de revisão de código. Ou seja, eu identifico se você ou não está comitando diretamente em mim. esse é o primeiro gap que eu tirei de processo para que, e principalmente Enterprise, que a gente está falando de múltiplos repositórios, é impossível fazer esse controle manualmente. Essa é a visão de governança em cima de repositórios. Então, essa foi a ideia. Então, o que eu fiz? Eu bati na API de projetos, bati na API de repositórios, bati na API de políticas de brent, armazenei tudo em SQL, isso aqui é um true ou falso dentro da tabela, e aí eu cruzei informação aqui, que eu quantifiquei por true ou falso daquela política. Então, aí eu sei que não sou expert em Power BI, mais uma vez, mas responde a minha necessidade aqui. Eu identifiquei que eu tenho problemas de processo dentro do processo de revisão de código. basicamente é isso. Tá bom? E o melhor ainda é você colocou como código aberto aí no GitHub e quem quiser, quem estiver usando, achar alguma coisa que quiser contribuir, né, Vinícius? Então, agora eu vou navegar por todos os exemplos que eu tenho aqui, tá? Jorge, Huberto, para vocês entenderem como que eu fiz. Uma das coisas que rege o Azure DevOps é a parte de templates de processo. Basicamente, os templates de processo é, ao criar um projeto, ele pergunta para você qual template você quer se basear para criar o seu projeto. Mas o Azure DevOps, ele tem uma liberdade de fazer herança de template. Você se baseia num template, mas eu quero colocar um campo a mais, eu quero colocar uma regra a mais, eu quero colocar um estado a mais. Então, isso o Azure DevOps deixa tranquilamente fazer o que a gente chama de inherited process. Só que chega um determinado momento também, você tem muitos projetos, muitos campos e é aquela dúvida, será que eu já criei algum campo para bloquear um work item? Todo mundo pergunta isso para mim. E, será que eu já usei esse campo em algum lugar? Essa é outra pergunta que também o pessoal faz. Então, aqui eu criei um mapeamento, isso aqui é uma matriz que eu falo assim, quando eu estou usando, por exemplo, quais campos usam o template ágil? O padrão. Se eu clicar aqui, quais campos são usados pelo work item bug? Então, está aqui, o work item bug por trás dele tem todos esses campos mapeados. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele tem todos esses campos. Ah, e se eu quiser comparar o work item bug, quais são os campos diferentes entre eles? Você clica aqui. Então, está lá. Ó, somente o work item tem... Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar um campo aqui diferente. Ah, somente o campo bug, não, somente o work item bug tem o campo severidade, porque faz sentido, porque severidade é o nível que você trata a informação. somente o work item task e tem o start date, porque é quando você inicia a atividade. E aí você começa a comparar, né? Ó, somente o work item bug e tem represteps. É quando você identifica um bug e tem que fazer o passo a passo. Então, você começa a comparar e aí você pode comparar. E aí você fala assim, putz, agora eu quero entender onde um campo é utilizado independente do process template. quando você cria campos customizados no Azure DevOps, ele fica com esse custom na frente. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade. Ao herdar e criar um campo, ele fica com essa nomenclatura padrão. Então, eu criei um campo customizado, onde ele é usado? Ah, ele é só usado no process template Azure na prática, o nome do campo chama custom bloqueado e ele é usado dentro do orquietem type task. Então, você tem essa noção de como que os campos estão se comportando dentro do Azure DevOps. Eu já tive muitos clientes também que tinham essa dificuldade de fazer esse mapeamento. Então, isso aqui também foi colocado como um relatório customizado aqui. Com certeza, isso aí é um problema grave que o pessoal sai criando os campos customizados e depois não sabe mais aonde ele está sendo usado. e aí você está só baseado em template, você não está usando em quem criou um repositório daquele template, em quem criou um projeto daquele template. Ah, a resposta está aqui. Quantos? Hoje, eu tenho, sei lá, 170 team projects dentro da minha organização, porque essa minha organização eu uso para fazer demos, testes, etc. Dos 170 projetos, 139 usam template ágil, 24 scrum. E aí eu tenho os customizados aqui que eu tenho um montão, né? Mas eu tenho essa quantificação, porque, por exemplo, eu quero converter todos para o mesmo tipo. Aqui é o mapa de conversão. Você quer levar todo mundo para o mesmo tipo, está aqui a resposta. resposta. Então, também, não há pergunta Eu tenho uma pergunta também aqui, Cabreira, para você. Eu sou do Recife, né? Fala Cabreira. Botar você no corner aí, mas assim, o que é que, como é que você vê no futuro as pessoas mudando isso aí? Se a pessoa quiser no futuro mudar de Azure DevOps para GitHub, o projeto novo em GitHub, vai ter com... Tem algo desse tipo assim, de hierarquia, de criar campos e... É... Não, não tem. Ele não é... Ele já tem customizações de campos no GitHub Issues and Projects. Isso já existe, tanto que uma das últimas features entregues foi a possibilidade de você ter os campos date, né? Que aí, de fato, dentro do GitHub Issues você faz sprints, né? Agora, de fato, você consegue fazer isso. mas hoje já é uma informação pública, né? Já temos um... Um migrador de Azure DevOps para GitHub, né? Isso aí, se você procurar na documentação do GitHub já vai dar suporte, né? Mas eu acho que ainda as ferramentas vão coexistir por um bom e grande tempo, principalmente na parte enterprise, né? Hoje eu pego muitos clientes que os caras falam assim, putz, eu gosto muito do Azure Boards, muito. Mas o Rapp, o OK, é igual o Actions e o Pipeline. O Actions e o Pipeline, OK? Para quem tem curiosidade e não sei que você sabe do histórico, o Actions foi um fork lá há quatro anos atrás do Pipelines. Então, ele mudou os comandos, mas, por exemplo, base de hosted agent, self-agent, é a mesma, né? O processo é o mesmo e, para mim, o grande golaço do GitHub hoje é a parte de segurança. O code scanning, a parte de fazer rastreabilidade dos repositórios, o code QL, essa parte é bem forte, mas, para a migração, já existe uma ferramenta que faz essa migração. Mas hoje eu tenho muitos clientes que coexistem os dois, porque eu quero continuar com o Azure Boards e eu posso levar tudo para o outro lado. E o time de produto, né, dos dois lados, eles têm feito cada vez mais plugins dessa coexistência. Então, por exemplo, eu quero linkar um work item do Azure Boards com um commit do GitHub. Isso é totalmente possível hoje, tecnicamente falando, é uma documentação oficial dos dois produtos, você instala plugins dos dois lados, troca chaves de confiança entre os dois lados e eles coexistem sem nenhum problema. Eu já peguei muitos clientes nesse cenário. Legal, então já estou vendo uma atualização aí no teu relatório, né, pegar também repositórios do GitHub. Tá, calma, isso aí é, eu já criei alguns repositórios, aliás, eu criei um repositório, um relatório do GitHub que, para mim, é um dos problemas do GitHub. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Vai lá, tá chato. Vamos continuar aqui. Próximo relatório. Tem um relatório do Azure DevOps, na verdade, quando você entra no Azure DevOps e navega num projeto, por exemplo, eu vou navegar num projeto qualquer, tá? Para você saber se aquele, se aquele repositório, se aquele projeto está sendo alimentado. Isso dentro do Azure DevOps, a gente dá o nome de Project Stats. Ele fala, temos tantos por requests abertos nos últimos sete dias, que tem aqui, periodicidade, rodou tantas pipelines, tem tantos commits, tem tantos work items. Mais uma vez, isso é informação, para eu saber se eu posso arquivar aquele Team Project, porque ninguém está olhando, e etc. Só que essa aqui é uma informação de até 30 dias, projeto a projeto. O que eu fiz? Criei o mesmo relatório, o mesmo, criei um relatório mapeando todos os projetos numa mesma visualização. Então, eu peguei esse carinha aqui, essa informação, e joguei num único relatório. Você não precisa ficar navegando em mil abas para você ter essa informação. Basicamente é isso. Então, mais um relatório que eu criei. Vamos para o próximo, sempre voltando para o inicial. Azure Repos Health Check. Eu dei até o nome bonitinho aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um resumo do meu repositório. Por exemplo, eu quero saber de um determinado repositório quais são as políticas que estão ligadas e desligadas frente a head behind e por requests ativos. tá? Isso aqui, se eu navegar no Azure DevOps, eu tenho aqui, se eu navegar aqui, nas brands, eles mostram a head behind. Se eu navegar nos pull requests, eles mostram os ativos. E aqui, nas brands, eu também mostro as políticas. O que eu fiz? Condensei três informações em uma única visualização de um mesmo repositório. então, aqui, você navega entre esses três hubs de uma vez só. Então, aqui você vem, ah, eu quero deste projeto, eu quero esse repositório e eu quero essa brand. Então, dessa brand atual, nenhuma política está ligada, nenhum repositório, eu só tenho a brand e-mail e não tenho nenhum pull request aberto. Então, eu tenho a informação de três sub-hubs do repositório condensado dentro de um único relatório. E também, Vinícius, bem mais fácil de trocar o projeto, né? Você só precisa clicar aqui para trocar o projeto, né? Exatamente. Lá na interface do AjaDevelop seria um trabalho, eu teria que clicar, o refresh do browser ia demorar mais, né? Aham, aqui a informação está, que como eu já extraí, é só navegar. o break policy eu já mostrei, tá? Então, vamos para o próximo. Aí, chega um determinado momento que eu começo a falar no contexto de Teams, tá? Então, quando eu clico nesse Team Settings aqui, ele traz algumas informações que parecem esquisitas ao primeiro momento. Então, vamos entender de onde que vem essas informações, tá? Quando eu navego aqui no meu backlog, né? Dentro do projeto, a gente tem o conceito de time, né? Cada time, basicamente, você pode ter a sua configuração de Kanban. Então, você pode criar suas colunas, você pode criar suas film lanes, você pode criar, trabalhar com Work Item Bug como task, como requisito, você trabalha com os dias da semana, etc, né? Tudo isso aqui fica aqui no menu Settings, né? E aqui, ó, você trabalha com os orquideis, com como você trata um bug, os níveis de épico, etc. Só que é aquela coisa, né? Eu quero, aí a gente começa a entender um pouquinho de ciclos, né? De ágio, etc. Fala assim, putz, eu quero calcular lead time, cycle time dentro da minha empresa. Só que o time A fala que o estado new é novo, o outro fala que é iniciar, porque eles mexeram no template. Só que na hora que eu vou fazer uma métrica única, como que eu comparo o alho com cebola? Impossível. Então, para eu conseguir que essa métrica tenha validade, uma meta realista, eu preciso que, teoricamente, padronizar o Kanban de todo mundo. Só que cada time pode ter o seu Kanban lá, eu não vou proibir isso. Só que eu quero que algumas coisas sejam padrões. Então, o que eu fiz aqui? Eu venho aqui e falo assim, putz, primeiro, todos os times trabalham com todos os níveis de backlog level? Sei lá, então vamos pegar aquele cara lá, o Acre. Ah, esse cara trabalha só com feature e história, ele não trabalha com épico. Isso é ruim para mim? Não sei. Ah, e se eu comparar esse com esse? Ah, eles são iguais ainda. E se eu comparar com esse? Ah, já achei diferença aqui, ó. O time, um, trabalha com feature e história, o dois com feature e história, três com feature e história, só que o time cinco lá também trabalha com backlog. Por quê? Porque ele é outro template de processo. Ah, esse aqui trabalha com épico, etc. Beleza. Como que os times estão trabalhando com working days? Ah, esse aqui está todo mundo padronizado, só trabalha de segunda a sexta, então esse aqui para mim está ok. Como os times trabalham com bugs? Ah, esse time fala que um bug é um requisito, esse time fala que um bug é uma task, esse time fala que o bug não é gerenciado pelo backlog e aí começa a bagunçar o coreto, porque cada time trabalhando de um jeito, você não sabe como aquele time trabalha. Então eu começo a cruzar times para saber o modelo de Kanban deles, como eles se trabalham e trabalham para que eu consiga preparar. Se eu quiser comparar o time A com o time B, a métrica vai ser a mesma? Não, não vai. Eu tenho que criar duas métricas diferentes. Essa é a ideia. então eu começo a cruzar o modo superante de cada time. Isso é um problema tão comum e eu trabalhei por anos, se você não sabe disso, mas eu trabalho com Productivella por anos e uma das coisas que eu trabalhei muito foi um modo de gerador de relatório. Então até aqui na Austrália eu desenvolvi um modo de relatório para algumas empresas que estão adeptas atrás, e uma das coisas é exatamente o Custom Field. O campo customizado gera um problema porque se for uma solução fornece um conjunto de relatórios, mas aí se tiver um campo que vai ser chave na geração desse relatório, tipo uma categoria, uma flag, até um valor mesmo que você vai usar num cálculo, é impossível, porque aí você teria que customizar o relatório para cada empresa. Eu lembro o meu primeiro emprego aqui na Austrália ainda era Crystal Report, mas isso foi em 2006, 2007. Trabalhei muito. Crystal Report, eu me lembro que isso aí que você acabou de falar era um grande problema porque a gente vendia a customização do relatório, a empresa pagava acho que mil dólares por cada relatório que ela queria alterar porque ela criou lá um campo que não existia, entendeu? E assim, eu estou vendo a sua pain, a sua dor para criar isso porque e as empresas também porque se ela liberar para o cara criar o template, criar o que ele quiser, às vezes cria o mesmo campo com nomes diferentes, né? então tem lá aquela flag sem medo. Eu já vi no Brasil bloco e bloqueado, eu já vi bloco e bloqueado, eu já vi o orque item bloqueado, eu já vi o mesmo bloqueado, o bloco e asterisco em cinco, seis campos diferentes, o pessoal tem muita criatividade, muito. Vamos para o próximo relatório, aqui eu compro, aqui é a salada, né? Porque aqui eu comparo como que cada time customizou as suas colunas do Kanban. Então, por exemplo, eu venho aqui, quero comparar esse, 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 esse time aqui, né? Olha lá, esse aqui já criou uma, está na cara que esse maitinho aqui criou uma coluna customizada chamada análise, está na cara, está vendo? Só ele criou essa, os outros estão todos padronizados, está vendo? Só esse time aqui, ó, então se eu navegar nesse cara que chama Agile Test, olha que legal, se eu vier aqui nesse cara, Agile Test, né? No projeto My Team, se eu vier aqui no backlog dele, no projeto My Team, e eu vier no board, não tem problema aqui, não tem problema ele está reclamando, ele está reclamando, ah, tá, é que aqui não dá para ver, mas o que aconteceu? Esse cara aqui inventou de criar essa coluna análise, está vendo? porque se eu mapear a coluna versus o time, ele achou esse mapeamento aqui, então somente esse time está com uma derivação do processo original, o que eu tenho que fazer com essa coluna? Qual métrica ele quer tirar dessa coluna? Eu tenho que perguntar para o time, né? É basicamente isso, então você, e aqui no board, no Swimlane também, você consegue ver se algum time criou alguma Swimlane especial e etc., então você começa a verificar, então por exemplo, você fala assim, esse time aqui criou, e time criou uma Swimlane chamada Technical Debit, você clica aqui, ele mostra, de todos os times, somente três times criaram essa coluna, então você consegue também mapear isso dentro dos processos, né? Beleza? Próximo relatório, esse aqui, é o post do Medium mais lido do meu, é o post mais lido do meu Medium, que é mapear o que um usuário e quais grupos do Azure DevOps ele tem acesso e qual é o tipo de licença que ele usa, então eu cruzo duas, três informações aqui, isso no Azure DevOps está tudo separado, aqui eu condensi essa informação, então você fala assim, usuário Vinícius, ele tem, com o nome Vinícius eu tenho três caras aqui, tenho três e-mails diferentes, dois Basic e um Subscription, Visual Studio Subscription, o usuário Vini J. Moura, ele tem acesso a todos esses grupos aqui, o outro Vinícius só tem acesso a um grupo e o outro Vinícius tem acesso a três grupos, então isso aqui são informações existentes no Azure DevOps, só que estão em diferentes locais, então eu trouxe para uma única visualização, facilidade de navegação e etc, essa ideia. Próximo relatório, esse também é muito legal, o Azure DevOps ele é muito hábil em trabalhar com o Personal Access Token, só que o Personal Access Token tem validade, de até um ano, e às vezes eu já vi inúmeros Pipelines onde o cara coloca um Personal Access Token seu para rodar um Pipeline, aí de repente depois de um ano o Pipeline para de funcionar do nada, o que aconteceu? O token venceu, só que como que eu consigo verificar quais são os tokens a vencer de diferentes usuários? Eu criei um relatório para isso, então ele mostra aqui, no próximo mês mês a mês de quando que vai vencer cada um daqueles tokens para você se preparar para não ter surpresinha. Então, eu fiz um relatório só de tokens aqui. Mais, mais, mais. Aqui, para quem trabalha com Azure Artifacts, principalmente na parte de Universal Packages, né? NPM, é... Python, Maven, etc. Eu li todos os feeds lá do Azure DevOps aqui, para que a pessoa tenha controle de quais estão sendo usados, quantas vezes usaram, né? E isso sempre pensando na parte de organização, sempre olhando a organização. Por que que a organização não tem aquela navegabilidade única, né? sempre pensando cross, sempre governando o Azure DevOps. Aqui também eu tenho relatório de todas as extensões instaladas dentro do seu Azure DevOps, para você ver quando que foi feito o último update, tudo bonitinho, que às vezes as extensões são auto-instaladas, né? Depois você instala a primeira versão. E aí, o último relatório que eu fiz, você sabe que o Azure DevOps, ele tem uma parte lá que se você bater na URL status.dev.azure.com, você vê se os hubs do Azure DevOps estão ativos, né? Então, por exemplo, se você bater nesse link aqui, status.dev.azure.com, esse aqui também foi uma curiosidade de mim, ó. Então, você vê, ó, que o Azure DevOps hoje é feito deploy em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito regiões, né? Não são todos as regiões do Azure que tem Azure DevOps. Isso é super importante se alientar. E cada, em cada região, a gente tem um grupo de funcionalidades que eles separam por hubs. Então, eles têm lá um grupo de funcionalidades de board, de rap, etc, né? Então, isso aqui é uma matriz. Se o serviço está ativo na região dos Estados Unidos, né? Basicamente é isso. E aqui, se dá algum problema, eles colocam o histórico. Aí eu falo assim, putz, como que a Microsoft roda esse relatório, né? Eu pensei comigo. Aí eu fui verificando, tem lá, achei, é uma API pública sem token, né? Então, isso aqui independe da organização. Isso aqui é acima das organizações. É se o SAS está ligado ou não, né? Basicamente é isso. Isso aqui é uma API pública sem token, sem nada. Fala assim, putz, será que eu não consigo fazer esse relatório ser mais bonitinho? Fazer um relatório mais bonito que o da Microsoft? Ah, acho que eu vou tentar. O resultado foi esse aqui. Eu joguei o relatório no mapa. E aí, se você passa o mouse no mapa, ele mostra os hubs daquela região. Aí o dia eu apresentei isso para o cara lá dos MVP, falou, nossa, você fez o relatório mais bonito que o da Microsoft. Mas foi bem legal, porque esse deu bastante trabalho. Assim, parece simples, né? Porque você joga informação no mapa. só que se você navegar aqui, isso aqui é um sub-report. Olha que legal, dá para fazer sub-report no Power BI. Você embeda um sub-report como legenda. E aí você passa mousezinho na região e ele embeda um sub-report aqui. E faz autofiltro da região, é super legal. E esse relatório eu gostei bastante. Tanto que eu gostei tanto dele que eu tenho uma licença do Power BI Pro. eu publiquei ele numa URL. Olha ele aí. Ah, legal. Então, é tipo o report service, né? O Power BI também, né? Fazer o sub-report. Eu tenho a licença do Power BI Pro, eu publiquei ele com URL pública, né? E aí eu criei um bit list só para a galera dar um redirect. Então, eu criei um relatóriozinho usando todas as possibilidades, né? Fazer legendinha, ele fica bem bonitinho, né? Então, foi uma das coisas que eu quis criar também. Legal. Extra boa. Extra, 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 extra. Eu comecei, agora, eu tenho um relatório de, eu comecei a criar relatórios pro GitHub, de extrair algumas informações do GitHub. Por exemplo, o relatório de extrair as políticas de branch, que no GitHub a gente dá o nome de Protection Rules. Eu já criei o relatório par ao do Azure DevOps, eu criei o de Branch Ahead Behind do Azure DevOps também. Só que o relatório que eu mais gosto do, que eu falei assim, que eu tenho, eu tô tentando resolver um problema do, do GitHub, é isso aqui, deixa eu até abrir o, o, aqui, esse aqui. Quantas, é, secrets, falar de secrets no GitHub. quando você coloca uma secret pra chamar numa GitHub Actions, uma connection com o Azure, uma connection com o Sonar, uma connection com seja lá o que. O que que você faz hoje? Você vai cadastrando secrets, você não sabe nem onde você tá cadastrando mais, né? Você cadastra a secret em três níveis, no nível de organização, no nível de repositório e no nível de environment, né? Essas são as possibilidades do GitHub. O que que eu fiz aqui? Eu varri todo o GitHub e comecei a verificar onde o cara cadastrou aquela secret, pra saber onde ela tá cadastrada. Pra saber, porque quando você tem secret de mesmo nome, o, se você tem environment, varia de environment, senão ele pesquisa na de repo, senão ele pesquisa na organização. Tem uma hierarquia de utilização da secrets. Então, você pode ter a mesma secret cadastrada em diferentes níveis, né? E a galera vai cadastrando secret, se perde, não sabe onde tá. E aí, eu falo assim, eu vou fazer um mapeamento da secrets, pra saber onde que o cara tá cadastrando. Porque se tiver com o mesmo nome, ela faz um override, né? É, essa aqui, por exemplo, ó. se tiver o mesmo nome. Aqui, ó. É que tá bem, o, deixa eu ver, essa daqui, ó. O da repositório, ela faz um override. Isso, se você tem environment, repositório, organização, ele usa do environment. E aí, depois tá do repositório e da organização. Por exemplo, essa daqui, ó, a secret, chamada shared secret, dá pra ver aqui. Ele tem a mesma, em dev, prod, que é a, no nível de repositório. No repositório, re pro secrets. E na outra, ele tem uma pra cada, pra cada secret, né? Então, eu vou começando a mapear, entender como que eu usei a secret, porque é uma zona, isso aí é uma bagunça no GitHub. O pessoal faz muita bagunça. Aí, de repente, igual você falou, putz, eu cadastrei a secret, e aí eu recadastrei a secret com um nome muito parecido. Como que eu vou pegar isso? Impossível. E aí, eu comecei a... E algumas delas estão apontando pra o... Estão apontando pro Azure que volta, né? Exatamente. Aí, eu começo a trabalhar. Então, eu comecei a utilizar a secret e mostrar quando elas foram criadas, etc. e agora eu também tô começando a explorar as APIs do GitHub pra criar relatórios pro GitHub. Então, hoje é meu... Meus dois trabalhos de comunidade são esses. Você fez essa no secret pra o Azure Developers também? Não. Não fiz. Não, né? Essa é uma boa pra o Azure Developers também. Não, mas eu vou fazer também. Porque tem a mesma coisa. É, porque ele tem... Ah, eu tenho as libraries, né? Das libraries eu fiz. Só que de cada... de cada pipeline não. Eu fiz das libraries. Eu tenho esse relatório também. É, das pipelines seria legal pra eu vir pro ambiente, né? Mas é... Mais informação, né? Pra uma... Pra uma organização muito grande pra você pegar tudo. Por isso que demora um tempo grande, né? Porque é muito dado pra poder gerar isso, né? Muito dado. Muito dado. Mas, assim, agora o meu trabalho do momento é o quê? Pegar os relatórios soltos e embutir nesse relatório geral, né? Então, eu vou migrando uma funcionalidade, lançando uma nova versão do produto até que ele consiga ter os 40 relatórios que eu pensei nesse um ano e meio. É, só tomar cuidado com uma coisa. Eu acho fantástico, Só tomar cuidado com o tamanho, tá? Porque se você for... Quanto tempo vai demorar pra pegar toda essa informação? Ou talvez na geração você tem umas flags do que você quer trazer, grupos de informação, não carregar tudo. E aí... Ah, hoje eu só quero trabalhar com repositório. Aí teria uma dependência de cada relatório, né? Com essa categoria, entendeu? Eu quero pegar tudo de branch, quero pegar tudo disso. Porque aí poderia ter uma forma de gerar sem gerar tudo, né? Por exemplo, eu não quero a parte secret, então eu removeria a parte secret e aí um desses relatórios não estaria disponível porque aquele secret não foi importado, né? Tipo assim, pra poder, sei lá, uma organização muito grande que é impossível rodar, né? Aham. É, porque pegar uma organização grande aí, a V0 eu fiz esse extrator geral, mas eu tenho várias ideias de... Por exemplo, a parte da SQL hoje eu peço pra pessoa ir no Azure criar, por exemplo. Na próxima versão eu quero colocar um terraform por trás pra que ele crie sozinho e etc. entendeu? Algumas coisas nesse nível e também começar a criar esses blocos de hubs, esses hubs, né? Hoje eu só quero extrair boards, hoje eu só quero extrair rep pra pessoa também meio que um cardápio assim e ele vai escolher o que ele vai extrair. Essa é a ideia também. Vou colocar no meu backlog. Vamos fazer do GitHub, cara. Vamos fazer do GitHub também. Se quiser contato com o pessoal aí eu eu vou promover também isso aí com você e quem está assistindo acompanha aí e ajuda também, né? Se estiver fazendo alguma coisa aí, ó. Gostaram da da minha maluquice? Muito bom. Maluquice não, você tem toda razão. Dá pra ver? Parabéns. Alguma pergunta, Humberto? Isso aí vem de experiência, cara. Tudo que você está falando aí eu já vi em clientes, né? Já trabalhei com clientes de vários países. Você está em clientes direto, o cara... Porque na quarta vez que o cara me... No quarto cliente diferente que ele fala assim Putz, Vinícius, eu estou tendo problema com políticas de bridge. Não, tem que criar um relatório pra identificar esse problema. Então, você vai pegando em consultoria, pegando dicas, o cara tem a necessidade e assim, a maioria das coisas foram mediante a problemas do cliente, né? Então, eu fui pegando, minerando essas necessidades e fui colocando dentro dos relatórios. E isso em um ano e meio gerou mais de 40 relatórios aí. Legal, legal. E os clientes é que vão adorar aí, né? Que código é, Bé. Tá legal. Acho que é isso que a gente tinha pra mostrar. Humberto quer fazer uma consideração final aí? Achei sensacional a ideia, todos os processos, foi genial mesmo. Legal. Eu gosto muito. A parte de relatório é uma coisa que me deixa, assim, parte de processo, relatório, que é um gap da ferramenta. Assim, o time de produto sabe disso. Eu já mostrei pra ele algumas coisas. por parte do MVP eu tenho conversas com eles, né? Já mostrei pra outros MVPs também, o pessoal dá feedback, fala, ó, melhor aqui, ali. E esse backlog é ativo, né? O issues, ou discussions do repo tá ligado, quem quiser promover por request, issue, por request, clonar, dar sugestão, melhoria, etc. Fiquem super à vontade e como o Jorge falou, se puder contribuir com o Star pra ele ser cada vez mais conhecido e ajudar todo mundo. Eu agradeço. E obrigado mais uma vez pelo convite, Jorge e Humberto. É sempre prazer falar com vocês. Valeu, valeu, Vinícius. Valeu, Humberto, ter participado e até a próxima. Acho que vai ter mais. Depois eu quero fazer um só do GitHub quando tiver mais amadurecido aí. E aí a gente chama de volta e a gente faz isso aí, né? Vamos submeter mais features lá e deixar o produto maior. Vamos aí. Obrigado. Obrigado, um abraço.